Fala galera do Garage RJ, beleza? Vocês me pediram muito e aqui está nos vídeos que eu fiz da Mercedes GLB 35 AMG, no vídeo da GLA 35 AMG, vocês viram esse carro e falaram assim, Antônio que carro é esse? Esse carro não tem disponível mais a zero, não sei o que, esse carro é zero não galera, esse carro é semi novo É um Mercedes GT 43 AMG, ah então grava esse carro, grava esse carro, eu vim aqui gravar o carro galera E o carro é incrível, ele já é bonito, esse design cupê, quatro portas nessa coisa meio panameira Mas quando eu vim aqui gravar o carro agora, eu estou olhando o carro mais detalhadamente, estou estudando o carro aqui Já liguei ele, mexi em tudo, é surpreendente que esse carro aqui vai lhe proporcionar quem for o proprietário É muito, mas muito interessante, eu vou ligar aqui o carro para vocês poderem ver os detalhes internos dele É uma parada assim, é diferenciado galera, os bancos em couro, ele está tão novo esse carro 2020, está com apenas mil quilômetros rodados É, está à venda aqui, está disponível à venda, ele está com plástico aqui ó, nesse detalhe AMG É um motor 3.0, 6 CELINOS em linha Olha que bacana 367 cavalos, 51 kg de torque Eu vou falar agora tudo para vocês sobre esse carro aqui, mas é um carro impressionante Ele está disponível à venda aqui na loja Mercedes Ago Vou estar colocando o contato do consultor na descrição Esse carro é muito, mas muito impressionante É um carro que dá para você usar no dia a dia, ele é muito confortável Ele tem um console, cara, eu fiquei apaixonado nesse console aqui A posição de dirigir aqui é muito boa, esse banco ele te abraça de uma forma que o carro te veste, sabe? Teto solar, é um negócio assim, é realmente diferenciado galera, é um produto exclusivo Essas rodas eu achei muito bonita né, a GLA e a GLB elas estão com rodas Eu posso dizer que é inspirada nessas daqui, porém essa daqui eu acho mais bonita porque o centro dela é mais para dentro do eixo da roda Então ele dá essa sensação né, de que é maior a saída aqui do aro, tá vendo? Aqui também ó, bem bonito Então é isso aí galera, já deixa o like, se inscreva no canal Instagram do canal na descrição do vídeo No link do vídeo aí, tem um link do Instagram do canal Onde você pode estar acessando e acompanhando as novidades, as fotos que eu faço dos carros Olha essa traseira cara, é um absurdo O aerofólio retrato, depois eu vou mostrar para vocês acionando e fechando o aerofólio Tem também o link da empresa Hoje no Carro, onde a gente tem parceria Com essa empresa galera, Hoje no Carro, você pode através da placa do carro Puxar todos os dados do carro, saber quantos donos tem Se o carro já passou por algum leilão, um sinistro, enfim Tudo, se o carro tem alguma dívida Tudo isso, a empresa ali do carro pode lhe proporcionar Link na descrição, onde você pode estar fazendo toda a checagem E esse link garante o que galera? Garante que você já tenha condição especial com o nosso cupom de scum Garagem RJ10 Então não perca essa boa galera, agora fiquem com o vídeo Já deixa o like, se inscreva no canal É isso aí galera, vamos embora Bom galera, estamos aqui a bordo do Mercedes GT43 AMG Que carro lindo Que carro lindo Meu Deus do céu Que construção, que acabamento Olha isso cara, que coisa fina Detalhe amadeirado aqui na porta Eles estão pedindo nesse carro R$ 869.990 Que carro bacana cara Olha os detalhes Saindo aqui do ar-condicionado Aço escovado Assim, é só acabamento premium, alumínio Aço escovado, madeira Couro, de tudo quanto é qualidade Ele só não vai ter aqui a cor vermelha né Mas você consegue ver que ele tem aqui a partezinha marcada aqui no volante Para você saber que o volante está centralizado Detalhe aqui em aço escovado no volante Alumínio Tem o manetino aqui do modo esporte Modo confort, modo esporte plus individual Onde você também pode estar trocando por aqui Enfim, tem amortecedores eletrônicos O carro é muito completo Olha isso Retrovisor com rebatimento automático Aqui você puxando, você abre o porta-malas Eu curti demais Som da Burnmaster Tá Vocês reparem que aqui ele tem Um painel central gigante aqui Tudo isso aqui é som Todo em couro Olha, ele tem tipo um boné aqui Vocês reparem aqui Para proteger o painel do carro Que é todo digital Olha o carro Tem 1042 km rodado O carro é novo, novo, novo 2020, cheiro de novo Essa iluminação que parece um cristal É muito chique É um carro esportivo Com luxo e refino Que o Mercedes tem O teto em alcântara É esse mesmo Nenhum tinha percebido O teto em alcântara, cara Banco em couro E aqui é a regulagem do encosto de cabeça Olha, você aperta aqui Ele já desce Olha, aqui esse detalhe AMG No plástico azul Isso aqui é um alumínio Aqui você tem a regulagem Do cinto Esse painel Esse console central, gente Olha, um absurdo O próprio detalhe aqui do câmbio Ele funciona como um apoio Para você mexer aqui No touchpad Já que a tela da multimídia Não é touch Tem aqui o apoio de braço Com detalhe aqui aveludado Duas entradas USB E uma para cartão SD Tá? Cartão de memória Já vou mostrar tudo aqui por dentro Isso aqui também é muito bacana Ali, ó Tem um porta-copos Ali é um porta-objetos Muito interessante, cara Que parada esse carro aqui Detalhe do porta-luvas Caimento suave Revestido aqui, ó Um veludo Gente, é um absurdo Esse carro tem aquecimento do banco Três memórias Banco aqui na porta Regulagem do banco elétrico O extensor de coxa Tá vendo? Quando o Mercedes tem regulagem do banco elétrico E tem esse detalhe aqui em cima É porque ele tem o extensor de coxa Olha a frente do banco A frente do banco levantou um pouco Agora só Ela vai recolher, ó Reparou? Ó Que parada, galera Aqui é o freio de mão do carro Até que embaixo do painel, ó Ela é couro também Sabe? É um negócio assim Absurdo Exclusivo Não é Não é todo mundo que vai ter um GT43 AMG, cara Achei esse carro aqui Impressionante Teto solar Nossa, é muito bacana Eu tô assim Admirando o carro, cara Depois eu já vi esse carro aqui na loja Três vezes quando eu vim gravar Mas eu não dei tanta atenção, né Eu falei, nossa, o GT43 Vou fazer um vídeo Mas, tipo assim Eu dei prioridade aos lançamentos, né Que era o GLB, o GLA Gravei a CLA 250 Vai estar o card aqui Pra vocês poderem ver Desses carros Mas É sensacional esse carro aqui, cara Aqui você abaixa a CL Óbvio Com gasolina De alta octanagem Ódio Octáculo da Ipiranga Enfim Que carro Bacana Olha esse tamanho Olha o tamanho desse carro, galera Olha como é que ele é grande Olha como ele é comprido, né Ele é largo também Que coisa linda, gente Olha essa dianteira Detalhes do para-choque aqui, ó Com as tomadas de ar pro motor A logo AMG Essa grade, né Parece que o motor tá preso ali Atrás da grade Olha isso, cara Muito bonito Esse motor 3.0 6 cilindros e linha também Um show a parte Esse motor Detalhe aqui do capô Todo leve, ó Alumínio Bem levinho Além de ele ter esses braços Pantográficos Pra ajudar A abrir o capô E ele tem umas linhas aqui, ó Vocês repararem, ó Olha só essas linhas aqui no capô Tá vendo aqui, ó Bem pronunciado aqui, ó Uma aqui Outra aqui E tem essas laterais também, ó Repara só Ele tem essas linhas laterais Que parada esse carro, galera Aqui ele tem Manta cústica Manta térmica Aqui, ó Aqui, ó Manta térmica Que ali tá a parte Da saída de calor do motor Olha que bonito Impressionante Eu ia falar pra vocês das rodas, né Apesar de ela ter essa capa aqui Atrás estão os parafusos Ela simula uma roda de cubo rápido Mas os parafusos estão atrás Dessa capa Ela tem a pinça de freio AMG Pintada num cinza Bem bonito Os freios são esportivos, né Eles tem essas perfurações Pra ajudar na troca de calor Eles são freios a disco Nas quatro rodas Ventilados Olha o tamanho desse disco Olha isso É o pneu Michelin Pilot Sport 4S Deixa eu mostrar pra vocês É o pneu, galera É o original, tá Ó 51ª semana de 2019 Isso indica que o pneu É o original do carro, tá Eles nem trocaram os pneus Também é um carro com mil quilômetros, cara Mil quilômetros Ó, deixa eu ver aqui O pneu traseiro também, ó O pneu traseiro É a primeira semana de 2020 Bate certinho, tá, galera Pilot Sport 4S Deixa eu ver a medida A medida dele é um 295-55ZR20 Na traseira Que bacana Na dianteira Deixa eu ver aqui do outro lado Na traseira ZR20 Na dianteira Vamos ver aqui Na dianteira 265-40ZR20 Muito bacana Feio os bons Pra poder segurar isso aqui, né, galera Tem que ser Ó, traseiro também é ventilado E perfurado Muito interessante Aqui Vou mostrar pra vocês, ó Você puxando aqui Você já abre O porta-masso Olha como é que abre esse porta-masso, cara Olha essa abertura Olha que bonito Ele já vem com a capa do carro Esse carro tem capa Olha aí Capa da Mercedes Ele é grande, cara Olha isso Sub-off da Burnmaster aqui, ó Não, isso aqui é sensacional, cara Tem uma cinta aqui, ó Pra poder prender algo Tomada 12V Aqui você apertou Ele já rebate o banco Aqui, ó Você apertando mais uma vez, ó Ó Rebateu os bancos Impressionante Aqui você fecha o porta-malas Aqui você fecha o porta-malas E tranca o carro Porta-malas do GT43 AMG É de 365 litros E esse carro conta com 66 litros De tanque de combustível Pra você encher de gasolina Pódio e acelerar Sem medo O seu GT43 AMG É impressionante esse carro aqui, cara Eu não achei que fosse Olha o banco reclinando Olha isso, que bacana Quando eu pressionei O porta-malas Pra rebater o banco Ele automaticamente Joga os bancos pra frente Já que os bancos traseiros Não batem aqui E fiquem presos Ó O banco do motorista Vindo pra trás Sozinho Que parada Depois de braço Com Porta-objetos E Porta-copos, cara É do pior que agora Eu fiquei apaixonado no carro Ó Tem alcântara aqui, ó Alcântara Nessa parte Restante é couro Tem isofix Saída de arco-malas traseira Com Regulagem individual Por exemplo Eu posso ter uma temperatura Pra mim E aqui a outra pessoa Ter uma temperatura Pra ela Então São quatro zonas É um carro com Quadrozone Que parada isso aqui, galera Iluminação em LED Aqui, ó Teto em alcântara Eu tô assim Impressionado com esse carro Vou mostrar aqui O acabamento interno Da porta pra vocês, ó Ele tem couro aqui, ó Essa parte toda aqui, ó Couro Couro de altíssima qualidade Com costura Detalhe em madeira Aqui na porta Aqui o som da Burnmaster Maçaneta em alumínio Detalhe em couro Aqui na porta Olha Porta objetos Com veludo Tapete em veludo AMG Que parada esse carro, galera Realmente Bem diferente A coluna B Aqui fixa, né Esse carro Por ele ser um cupê Ele tem essa coisa De não ter armação Na porta Olha o acabamento, gente Todo em couro Três memórias de banco Também pro carona A Maçaneta tem alumínio Som do Burnmaster Olha Que carreta, cara Eu já gravei vários carros Vocês sabem disso Eu tive contato com tudo Quanto é tipo de carro Tudo quanto é marca Mas é difícil Eu encontrar um carro assim Que eu falo Caraca, isso aqui É porque isso aqui é indiferente, sabe É um produto bem exclusivão São poucos que vão ter realmente É difícil Tu encontrar outra igual Às vezes na mesma cidade E ele reúne assim Tudo que é de melhor Na minha opinião Que a Mercedes tem disponível Olha esse painel, cara Olha como é que ele é envolvente Nossa, é muito bom Eu gosto dessa posição de dirigir Mais baixa, sabe Eu curto o carro na SUV Eu gostei muito do GLB Eu falei isso no vídeo Mas, pô, isso aqui Eu não troco não, cara Essa posição de dirigir O vidro aqui Com a assinatura da Mercedes Repara aí Olha, Mercedes no vidro Acabamento aqui Todo em couro Black piano Isso aqui tudo acende Eu vou mostrar pra vocês Tô apaixonado Que carro, cara Não vai ser o carro Não é um super esportivo Não vai ser o carro mais rápido Que vocês vão ter visto Mas, sem dúvida Ele vai ter essa coisa Do muito luxuoso Muito refinado Usual É um carro que dá pra usar no dia a dia É um carro que vai acelerar Nossa, isso aqui É uma parada assim Que vale a pena Agora vamos falar do motor 3.0 6.600 em linha 367 cavalos Se eu não me engano 51 de torque Disponível a 1800 RPM Bora pra ficha técnica O código desse motor É um M256 E30 3.0 367 cavalos 51 kg de torque Disponível a 1800 RPM Esse carrinho aqui, galera Esse carrinho, isso mesmo Vai de 0 a 100 Em 5 segundos Com velocidade máxima De 270 km por hora Que pancada, né? O melhor desse carro é o torque Então ele vai dar aquele impulso Forte, né? Faróis multi-beam LED Inteligente Ajuste de altura Profundidade Esse farol quando acende Ele faz uma apresentação aqui No reflexo aqui Onde ele tá projetando Que vocês não tem ideia É muito bonito É uma joia Desse farol A verdade é essa Que parada, cara Câmbio automático de 9 marchas 9 G-Tronic Fechar aqui o motor dele Capô, na verdade, né? Tem que bater mesmo Senão não fecha Olha esse design, cara Olha isso Tô aqui com a chave dele Vou mostrar a chave dele pra vocês, ó A chave dele é em Aço escovado Com black piano, ó Aqui você tranca Ele já recolhe o retrovisor E aqui você Abre O carro, ó Ele já acende aqui o LED, ó Aqui você pressionando Ele já abriu o porta-malas Ó Já abriu Tem iluminação Na maçaneta Olha Olha a traseira Desse carro, gente Iluminação em LED Todo em LED Que eu gosto da Mercedes Acabamento, cara É muito É muito refinado Esse carro Eu não achei defeito A verdade é essa Ele tem essa mistura De classe S Com O DNA AMG E agora eu vou ligar ele Escuta o ronquinho do Do 3.0 Que é bonito, hein Ronca muito bonito E agora eu vou E aí galera, curtiram o ronco dessa máquina, cara? Que carro bacana Ele em giro mais alto, ele não grita muito escapamento Claro que acelerando na rua ele deve gritar mais Mas ele fica mais com esse grave aqui, com o carro parado, tá? Que carro bacana, repararam o aerofólio subindo e descendo? Olha, é de apaixonar Vou mostrar pra vocês também o sistema aqui do farol Desligar aqui o farol dele Olha o farol dele apagando, ó Quando eu ligar o farol Ele geralmente sobe e desce Vou deixar desligado um tempo Pra ele poder fazer novamente essa apresentação É bem bonito porque ele, ó Ele apagando o farol Ele quando você... Olha isso por dentro, galera Olha esse interior Ele quando acende o farol Ele sobe e desce o facho Apaga e vai juntando umas luzinhas assim Até criar de novo o facho do farol É muito chique Vou dar só um clique aqui pra vocês poderem ver Detalhe aqui do painel Tudo aqui Eu achei muito interessante Não é touch essa tela aqui, tá? Você tem que controlar tudo por aqui Eu achei muito interessante porque É tudo muito prático, tá? Esse carro aqui é tudo muito intuitivo Deixar ligado aqui a iluminação Aqui você aumenta e diminui o volume do rádio Só que ele mostra aqui, ó O volume subindo e descendo Tem como você trocar o layout do painel Pelo esportivo Tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó Dá pra mexer aqui no painel, ó Posso deixar o GPS Ó, parte de economia Eu posso ver aceleração com pressão do pneu Então assim, é muito configurável Ó, posso mexer aqui no painel também Tem força G Consigo ver, gerenciar a parte de suspensão Ó, vou ligar o carro pra se feirem novamente Mas antes Vamos falar das medidas Galera, esse carro tem 5,1m de comprimento E 2,97m de entre-eixos É bem grandão Ele tem 1,87m de largura E 1,45m de altura Peso total do Mercedes GT43 AMG É de 1.965kg São quase 2 toneladas E o carro tem um desempenho absurdo Anda bem Muito luxuoso Muito requinte Enfim É um conjunto perfeito Com um tanque cheio de gasolina Ele promete na cidade 528km de autonomia Já na estrada 653km de autonomia Com o tanque cheio Até que não são Médias ruins Já de acordo com a ficha técnica O consumo na cidade De 8km por litro Quanto na estrada De 9,9 Eu acredito que na estrada Ele faça uns 10, 10,5 E na cidade uns 7,5 Vou ligar pra vocês novamente aqui Pra mostrar o interior dele Cara, é um absurdo esse carro Vou ligar aqui Ó, ó o farol ali ó Olha lá que bacana ó Vocês repararam? Ele faz uma dança com a iluminação É um negócio absurdo Aqui você mexendo Você consegue mexer na parte de funcionamento Aqui ó Você mexe na suspensão Pode deixar a suspensão no Sport Plus No Comfort Aqui pressionando Você desativa o controle de tração e estabilidade Ó, desativei Tudo Off Clicando aqui mais uma vez Eu ativei Aqui nós temos ó Como mexer na parte do câmbio Aqui eu pressionando Eu vou descer o aerofólio Ó, spoiler traseiro Recolhido Aqui nós temos o manetino ó Sport, Sport Plus Comfort Individual E pra piso escorregadinho Aqui nós temos o botão do teto Pressionando Ele vai subir E vai descer Deixa eu ver aqui Ah, tem que puxar pra trás Ah, entendi É diferente o botão dele Ele tem aqui um detalhe Aqui ó Aí você puxando Ele vai fechar o teto E pra fechar a persiana É manualmente Tá Porta óculos Retrovisor fotocromático Aqui o detalhe do espelho Com iluminação Aqui o detalhe do ar-condicionado Você pode escolher Pra onde quer Direcionar o ar Aqui você mexe na temperatura Ó 16, 17 Que bacana Aqui mexe na ventilação Nossa Que parada esse carro galera Aqui você fecha a circulação do ar Aqui tem esse porta-objetos Como eu já falei pra vocês Olha Iluminação toda azul Aí aqui Você consegue mexer É bem simples É bem prático Navegação Aí você tem o GPS Clicou na casinha Volta pro mapa Tem rádio Ó Clicou aqui Quero escolher a rádio Ó Vai passando Ele vai escolhendo a rádio Quero aumentar o volume Ó E aí ele mostra aqui ó Quero baixar Cara Que som bom Start-stop desativado Aqui também dá pra baixar o aerofólio Ou subir E bem prático o carro Aqui mídia Telefone Conexões Veículo Eu tenho a parte do veículo Eu posso mexer no banco Ó O banco tem climatização Ó Banco do motorista Banco do Restaurar as configurações Aí tem aqui Climatização Eu consigo mexer na parte do ar-condicionado Eu posso sincronizar Aí os dois ficam com a mesma temperatura Track pacer Pra modo pista As partes de assistência Eu posso mexer nas assistências do carro Consumo Consumo Eu consigo mexer em dados do consumo Clico em consumo Aí ele me dá os gráficos Ó Que bacana Eu consigo ver os parâmetros É muito bacana esse carro aqui Cara E aqui tem as configurações do sistema É indicação de estilo Entrada Conectividade Aí essa indicação de estilo É o painel Aí eu posso escolher Estilo esportivo Clássico Ó O esportivo Ele já fica amarelinho Ó Ele tá pedindo pra guardar E tem um display super esportivo Ó Onde ele mostra Que mudou bastante E o câmbio Onde fica o câmbio O câmbio dele é aqui Ó D Eu já coloquei em D Ele mostra aqui os sensores Porque o carro tá perto da parede Ó R Ele inclusive Tem o ângulo Tá De exterção da roda Tem como eu mexer aqui também Ó Nos outros gráficos Só que ele Aqui ó Tem que mexer pelo touchpad Porque ela não é touch Tá Nossa Que parada galera E aqui você apertou no P O carro Já entra em P É isso aí Espero que as coisas do vídeo Já deixa o like Se inscreva no canal Ó Mudou a iluminação do carro Ficou dourada É isso aí galera Tamo junto Interessados Procura o consultor Vinicius Contato na descrição do vídeo Tamo junto Valeu